A questão do pacto federativo, ele está ultra já estrangulado. Nós tivemos a votação de uma resolução aqui na casa, tivemos a votação do projeto do comércio eletrônico, tivemos a votação da importação do ICMS Importação e houve uma interrupção por parte do governo na definição de um tema que é crucial para a economia. Os estados e municípios passam por dificuldades. A dívida que aperta diversos estados, ela é estrangulante. Então, portanto, é fundamental que o Congresso dê uma resposta até porque para o ano não vai ter como fazer isso. Então, o debate do pacto federativo aqui, na minha opinião, é para encontrar caminhos, soluções e apontar o que é que efetivamente nós temos que votar nessa casa. Então, não tem como mais o Ministério da Fazenda ficar postergando isso e achando que não vai botar o dedo na ferida. Ou até definir quais são os pontos concretos que nós vamos trabalhar.